Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e temos uma praga na base chamada Vagalumes no Rio World tem galinhas aqui nós temos vagalumes tá é acabou de sair hoje tô gravando esse episódio aqui na terça-feira acabou de sair a atualização e liberou mais objetos de decoração só que antes de continuar vamos primeiro acabar com essa essa praga aqui apertar a tecla T aqui vamos fazer uma limpeza que tá vendo que tá dando umas travada e vagalume demais 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 desnecessário vou colocar aqui todo mundo aqui com prioridade de combate muito alta aí beleza e vamos matar esse excesso de vagalume que a gente tem aqui é muito vagalume e até mesmo porque tava eu tive problema com os vagalumes porque não estava funcionando o o quebrador de ovos ele não tava funcionando a na sequência como eu tenho um ovo aqui de vagalume radiante ó então vou matar todos que tiver vou nem procurar onde é que estão os radiante colocar para matar todos os vagalumes e falar agora o quebrador de ovo tá funcionando falar agora tá tá funcionando agora estão quebrando todos os ovos que eu tinha colocado eles não estavam quebrando os ovos de vagalume excedente a beleza vou matar tudo e já vai liberar espaço já vamos lá para os itens que foram colocados né é o contador de criaturas mudaram né o que no lugar errado aqueles mudaram a a arte agora do contador de criatura agora tem uma arte própria não tem mais a mesma arte do temporizador e na parte de móveis eles inseriram vários vários artigos vários vasos né novos né tem o vaso de parede que é esse aqui tem o vaso de pendurar que na verdade você não precisa pendurar você pode pôr em qualquer lugar tem o vaso aéreo que eu não sei qual que é a diferença de um para o outro ainda aumenta a a diferença é que esse aeroport aqui só constrói só com um diamante é isso mesmo é e a moldura eles trocaram o bloco que era o crown bolding né eles trocaram também não tem mais inclusive é o nome dele agora mudou para é terminar ele né o bloco mas ele não tem aqui para para construir no momento porque provavelmente não está liberado aqui a pesquisa dele ou então removeram ele do jogo definição tá vendo apareceu mais duas pesquisas agora fine art e acústica né que o dj bo veio para cá para baixo e resto não tem mais nenhuma pesquisa nova vamos colocar já para pesquisar esses dois itens novos eles já estão matando os vagalumes o jogo já até parou de travar e esse vagalume azul é radiante é azul então vai morrer também e ver se ficou mais algum vagalume vacilando aqui na base e não pelo visto não consegui me livrar da praga eles matam muito rápido vagalume tá vagalume não contra-ataca mas ali aqui tem algum não aqui não tem mais ninguém beleza eu acho que tem vagalume lá no espaço e foi embora que abriu aqui tinha um vagalume aqui em cima bom beleza eliminei a praga da base agora só ficou um ovo de vagalume radiante aqui na incubadora e vamos ativar aqui ativar agora volta normal essa parte vamos começar já vendo se tem algum duplicante flatulento não não tem infelizmente vocês viram que passaram vários ciclos né tô no ciclo 432 é eu falei que ia limpar aqui ó eu limpei né passei blocos aqui fiz a limpa toda essa parte aqui da base é deu muito certo aqui a parte do da geração de tanto é que aqui dentro agora só tem gás natural e o resfriador tá o tempo inteiro é ficando muito frio né porque o gás natural aqui dentro tá condensando e quando condensa algum líquido ele fica muito frio não importa o líquido que seja mas converteu todo aquele gás aquele gás ácido pra pra gás natural e no processo gera enxofre tá assim aqui ó enxofre é gerado no processo ele fica ali mesmo que é isso aqui só existe água lá dentro do gelo deixa eu ver o que mais e tá dando dano de sobreaquecimento aqui esqueci de fechar isso aqui ó não fechei essa fumarola ainda quanto tempo ela tem de atividade 73 ciclos negativo fechar isso aqui pode parar de me incomodar aqui é deixa eu só mexer aqui nas prioridades que eu tinha aumentado a prioridade deles todos para suprir e agora posso colocar normal de novo aí regular você pode sair da agricultura e da arte e do suporte à vida beleza e o meu astronauta né é a criação de pacu foi que foi né foi que foi tô com 420 não peraí cadê a carne 421 caramba tô quase a mesma coisa de carne e cogumelo 421 mil calorias de de carne já posso até parar a produção de cogumelo agora já posso cessar completamente a produção de cogumelo e plantar pimenta coquinho e viver só de churrasco daqui para frente não preciso nem mais me preocupar com comida é os reservatórios que eu tinha separado aqui para gás e deixa eu fechar aqui logo e cadê aqui os reservatórios que eu tinha separado aqui para gás ácido eu acabei transformando todos em mudei o encanamento aqui e transformei todos em gás natural tá porque eu falar o gás ácido vai para lá ó tá vendo a bomba tá puxando diretamente agora o gás ácido ela não passa mais para o reservatório nenhuma ela já vem direto por aqui ó o gás ácido sai aqui qual qual que é a mecânica que tá acontecendo aqui qual por que que eu fiz dessa maneira aqui talvez se eu fosse mudar aqui eu mudaria essa bomba aqui de cima por uma bomba menor aquela pequena essa bomba aqui ó mudaria para mini bomba de gás e colocaria ela deitada aqui em cima se eu fosse mudar alguma coisa tá funcionando do jeito que tá mas se eu fosse mudar alguma coisa eu colocaria essa mini bomba aqui no lugar da bomba normal tá é que que tá acontecendo aqui o gás ácido tá entrando no sistema lá ele tá entrando ele tá resfriando rapidamente lá ele resfria rapidamente e ele vai para gás natural só que ele condensa na hora que ele condensa ele vem aqui para baixo tá vendo que tem gás natural aqui condensando aqui embaixo aqui ó ó lá ele tá condensando aqui embaixo conforme vai entrando o gás o gás ácido aqui e esquenta essa parte do ambiente automaticamente o gás natural evapora e ele é mais leve do que o gás ácido então gás ácido fica embaixo e o gás natural fica em cima e aí faz isso aqui ó começa acumular gás natural na parte de cima e a bomba eu configurei aqui para puxar quando tivesse acima de 3 kg então vai entrando o gás natural natural aqui aos poucos tá o termo nulificador vai resfriando ele quando ele virar gás natural o metano no caso ele vem para cá para baixo é quando o termo nulificador para de gelar ele automaticamente ele evapora vira gás natural e vai para parte de cima tá e aí quando chegar a pressão de 3 kg aqui dentro o a a bomba começa a puxar o gás certo e aí a gente tem esse gás natural extremamente frio vindo dessa bomba aqui e voltando aqui só que eu não coloquei para ir direto para dentro do reservatório no caso agora eu já posso pôr eu não tinha colocado antes para ir direto para o reservatório porque como a pressão estava muito alta lá dentro às vezes puxava um pouco de gás ácido agora já não tenho mais esse problema agora já anda agora o gás ácido que entra lá entra em baixa quantidade e e é processado lá dentro se saísse um pouco de gás ácido esse tubo aqui ia trazer ele para cá e ia soltar ele aqui ó ia soltar ele aqui nesse pedaço aqui ó e aí ele ia descer porque aqui oxigênio é mais pesado essa bomba ia captar ele automaticamente ele ia voltar para o sistema lá de novo e como é gás natural que sai aqui também é o gás ácido ia para o sistema de congelamento e o gás natural vai para os reservatórios tá lá tudo cheio reservatórios isso aqui praticamente é só gás de peido isso aqui praticamente é só gás de peido e deixa eu ver eu acho que foi só isso eu só limpei aqui mesmo aquela parte eu tava explicando o que aconteceu porque no episódio passado não deu tempo de ver o processo acontecendo né mas ali você já viram que aqui funciona não fiz nenhuma alteração do que eu fiz no sistema lá no final não fiz nenhuma alteração e aqui eu limpei toda essa parte aqui ó limpei toda essa parte então que a gente vai fazer nesse episódio a gente vai focar nos trajes é nos trajes a jato tá eu tava pensando em entrar por aqui aqui só que eu tenho um problema se eu entrar por aqui é eu entrar por aqui o duplicante vai vir com o traje para cá e eu não quero isso ele vai soltar o traje aqui vai passar para lá e não vai passar no caso se passar vai passar com esse traje aqui direto ele não vai trocar por traje a jato então que eu vou fazer eu vou sair por aqui ó vou sair por essa área aqui para lá para começar a minha escavação para cima então vamos começar primeiro elaborando lá nossa área de refinaria de petróleo vou fazer ela o mais simples possível tá vou tentar fazer ela o mais simples possível fazer ela mais ou menos nessa altura aqui deixa eu remover isso aqui vai me atrapalhar vamos estipular aqui um tamanho aqui acho que daqui para cima acho que tá bom vamos lá eu vou precisar aqui dentro aqui de uma bomba e aqui dentro tudo de amálgama de ouro tá dentro do estado não vou deixar um espaço para escada que eu vou precisar de uma bomba eu vou usar o filtro de gás comum não vou usar o filtro inteligente porque eu quero que a bomba pare vai vou deixar ela deitada dessa maneira se eu precisar fazer alguma automação sobre essa parte de baixo eu fiz ela o material errado e é filtro de gás uma bomba de ouro aqui vou precisar de um tubo e depois cada aqui de plástico mesmo o bloco vai aqui eu deixo um de altura ali para a parte da bomba por enquanto essa altura aqui já a gente estabelece a altura final vou fazer o mais simples possível isso aqui para não ficar perdendo tempo um tubo aqui essa parte aqui na verdade eu posso usar ela para pôr uma bateria inteligente né para economizar mais espaço ainda e botar uma bateria inteligente aqui pode ser aqui pode ser aqui uma bateria inteligente e para finalizar um gerador a gás natural caramba foi certinho deixa eu ver se é isso mesmo acho que é isso mesmo e aí tudo isso eu vou separar com bloco de malha falei que ia fazer compacto acho que é a primeira vez que vão fazer alguma coisa compacta e e e para o uso rápido deixa eu ver é isso mesmo aqui eu vou colocar uma refinaria de petróleo de amálgama de ouro também nessa altura aqui é certo a certo vou escavar essa essa parte aqui eu vou trabalhar com um reservatório só de 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 líquido só o de saída não vou nem trabalhar com de entrada e colocar ele aqui e eu vou precisar de e aí que eu vou precisar de petróleo para fazer os trajes né eu vou precisar de petróleo engarrafado então vamos aproveitar e vamos fazer um uma automaçãozinho deixa eles terminar de escavar tudo ali eu faço a alteração tava aqui beleza vamos pegar puxar petróleo agora descer mais essa escada aqui os duplicantes estão completamente livres tá eles limparam a base inteira descer isso aqui até aqui e colocar bomba o mais baixo possível não precisa mas é que aqui tem um pouquinho de eu posso aproveitar né já que tem e aqui tem essa quantidade aqui de material para pegar vamos pegar beleza uma bomba de líquido e amálgama de ouro vai estar a temperatura aqui 111 graus suficiente vai aguentar tranquilo pegar o fóssil aqui vai liberar tudo isso aqui o petróleo vai descer aqui antes de tirar isso aqui eu tenho que tirar essa parte dessa proteção aqui ó senão o petróleo não vem para cá e não vou tirar aqui não consegue passar aí o petróleo vai descer aqui ok chegou um duplicante vamos dar uma olhada ahn não ajeitar todos olha que beleza é conseguiu hein conseguiu se você tava planejando fazer isso aí quem é bolhas tá eles vão abrir aqui tal aí vem o encanamento aqui cano de abático rocha ígnea esse entra direto na no petróleo o petróleo sai para cá humm acho que é melhor até isolar isso aqui eu posso até isolar isso aqui de uma vez tá eu preciso fazer um lugarzinho aqui para para colocar uma bomba de puxar o petróleo preciso de pelo menos três de altura deixa eu ver se isso aqui vai dar certo cadê a bomba bomba manual tá bom na verdade eu posso pôr um para baixo ainda né é que eu vou automatizar eu posso pôr um para baixo vou deixar assim ó cancela isso aqui ah não deu tempo e aí eu consigo agora fechar aqui e essa altura aqui abro toda essa parte aqui poderia só deixar o gás natural vazar para lá poderia que de uma maneira ou de outra ele entrar no meu filtro lá né que puxa todos os gases possíveis mas não não faz diferença não porque aqui eu vou produzir eu vou praticamente usar todo o gás natural que eu vou produzir aqui fala nisso eu esqueci de um detalhe aqui né eu preciso colocar uma rodinha aqui só para dar o start nesse sistema esse sistema não vai ser autossuficiente esse sistema aqui não vai ser autossuficiente porque eu tô usando filtro normal e também porque eu vou colocar a bomba que vai puxar o petróleo nesse mesmo sistema então o que que eu vou fazer eu vou usar aqui uma rodinha um gerador manual e para botar esse sistema para funcionar vamos ligar os cabos já aqui tudo e esse aqui vai para já abriram quase tudo aqui já aí beleza eles constroem já liguei os carros vou ligar os tubos agora é a saída da bomba vai na entrada do filtro a saída do filtro vai na entrada do do armazenador né do do reservatório a saída do reservatório vai na entrada do do gerador e a saída do gerador junta com essa saída aqui também que vai ser o que sobrar vai lá para o nosso filtro e manda para cá para baixo e o que for ele filtra ali se for dióxido de carbono ele ele converte para a água poluída se for gás natural não vai ter como ser gás natural né se for cloro ele manda para o filtro qualquer outra coisa vai mandar para o filtro oxigênio o que for tá a tubulação está feita automação agora né automação ferro e se vem para cá vai cair água aqui no chão né por causa do do gerador natural então o que eu vou fazer vou colocar uma mini bomba uma mini bomba de líquido aqui ou deitada faz para fora deitada aqui o bola aqui assim o cano saindo direto aqui ó nosso reservatório o que é a energia isso aqui eu tenho que automatizar está que sobrou espaço ali um sensor hídrico aqui está compacto em Esse aqui, pra quem gosta das coisas apertadinhas Prato cheio O que vai puxar aqui vai ser gás natural Tá Aí aqui eu vou ter outro sensor hídrico Infelizmente eu não posso fazer Aquilo que eu faço com Com a bomba lá no meio da base Porque o petróleo ele se aglutina Em blocos de 730 kg Se eu não me engano E a saída de líquidos Ela só para de liberar líquido Quando a pressão chega a 1 kg A 1.000 kg, 1 tonelada Então não vai funcionar Então aqui a gente tem que dar uma automatizada Vamos pegar agora a saída daqui Isso aqui vai lá pra cima Não sei exatamente pra onde eu vou mandar Mas por enquanto eu deixo aqui Por enquanto aqui tá bom Aqui eu vou colocar pra eles só operarem Quando a bateria estiver abaixo de 10% Uma prioridade 9 Ok E aqui eu vou puxar uma ponte de líquido Pra gente automatizar essa parte aqui Aqui vem uma ponte de líquido Certo Um interrompedor de líquido Certo, só isso Cano E uma saída aqui Uma saída de líquido Tudo isso Automatizado por essa parte aqui Caramba, ficou compacto E mesmo assim ainda sobrou espaço Pra colocar mais um reservatório aqui Beleza, deixa eles construírem Tudo que tem pra construir Faltou energia ali no sistema Vai levar lá pra cima Aqui tá tudo certo Acho que eles estão construindo já A parte de baixo aqui Já, já chegaram lá É petróleo Petróleo já aqui Ah, você tem petróleo aqui Tá muito quente Não tá não 110 Hum, nossa Tá muito quente Bom, se puxar petróleo Não tem problema Só que tem que escavar aqui embaixo Pra descer mais esse petróleo aí Fez uma bolha de gás ácido aqui já 115 quilos Eu vou ter que forçar essa Forçar essa descida do petróleo aqui Ó, tem uma bela de uma bolha aqui Tem gás natural também 20,90 gramas Mas tem Esse aqui vai me ajudar agora Aí deve ter resfriado Já resfriou 112 Já não vai mais estragar a minha bomba Fez uma pequena quantidade de petróleo aqui Isso Vai pro lado errado Muito bom Ele alcança ali 1, 2, 3, 4 Não Aqui por cima Tá descendo muita água poluída pra cá Pô, eu abri pra ver o petróleo pra cá E os caras me mandam água poluída Tá de sacanagem comigo, né Vou abrir isso aqui, ó Tá vendo se não vai vir petróleo Quebra aqui E quebra aqui Deixa eu ver se não vai vir petróleo pra cá Vou dar uma olhada lá na base De vez em quando é sempre bom Dá uma olhada Tudo ok Agora a fila ficou gigante, né Tá vendo agora? Estão quebrando os ovos Que eu mandei quebrar Agora não tem mais risco E meu vagalume radiante tá aqui Tá aqui Já tá com 4 anos já Uma pequena quantidade de água Essa aqui é a minha água do oxigênio Tá, não esqueçam Eu fico sempre repondo a água ali Com a bomba lá de baixo Ficou muito legal esse Ficou bem compacto Pra ele ser auto-sficiente Esse sistema aqui Eu posso até usar o filtro de gás Eu posso até usar esse filtro de gás Mas pra ele ser auto-sficiente A bomba não pode estar ligada nesse sistema Essa bomba aqui não poderia estar no sistema É essa bomba ali embaixo Que tá deixando o sistema ineficiente Beleza Vamos ver se chegou mais um flatulento aí pra ajudar Eu tenho só 11 camas Então Só daria pra entrar mais um por enquanto Aqui eu já poderia também começar a fazer A minha área de Recreação Quanto dá de espaço aqui Dá 20 vezes 3 60 O máximo é 64 Não é isso? Sala de recriação 64 blocos no máximo Então dá pra fazer duas aqui Nenhuma das estruturas de De recriação tem Tem 4 de altura, né? Ações Não Móveis Essa moldurinha aqui Eu achei ela A princípio meio que nut Porque não dá pra construir ela Onde tem alguma coisa Tá vendo aqui? Não faz sentido, mano É muito de decoração Deveria dar pra colocar Ela tá dando 5 de decoração Num raio de 3 blocos Até que é legal a decoração que ela dá Só que tipo Não dá pra pôr no quarto Por exemplo Eu teria que deixar um bloco Inteiro de espaço Pra colocar uma moldurinha Dessa aqui Só caberia aqui No caso nos quartos Só aqui no banheiro E mesmo assim Eu não conseguiria construir Por causa da altura Pra construir todas essas Partes altas aqui Principalmente os canos Principalmente a parte Dos canos aqui Alta Eu tive que quebrar um bloco Aqui, ó Quebrando esse bloco Que eles conseguem construir Essa parte aqui de baixo Então Não sei Não valeu a pena Pelo menos pra mim Não tá valendo a pena não Essa moldura nova Que entrou aí Não sei Construindo uma base do zero Talvez dê pra encaixar ela De alguma maneira Mas utilizar um bloco inteiro Pra mim Não faz muito sentido não Aí, beleza Começou a entrar agora O petróleo aqui Já posso já até começar A pensar em puxar Aquele petróleo ali de cima, né? Consigo entrar por aqui Sem escavar o absalito? Tem que quebrar o absalito? Na verdade, consigo Vamos Esse petróleo Escorre pra cá também Eles conseguem escavar tudo Ah, o gás natural Que tá aqui dentro É o peido, tá? É o peido Não tem conversão Quente De gás ácido Pra gás natural, tá? Esse gás natural Com essas bolhas De gás natural Que tem aqui dentro É o peido Dos duplicantes Não confundam, não Tá? Não tem mais como você Queimar o petróleo Direto em gás natural, não Você deve ser obrigado A passar pelo gás ácido E depois Como vocês já viram, né? Congelar o gás ácido Pra ele virar gás natural Caramba Essa parte aqui Eu queria mexer com ela Porque tá começando A ficar perigoso ali, né? Aqui deixa Encher mais um pouquinho ali Que eu já vou lidar com ela Já depois Nossa Que prioridade nisso aqui Beleza Vamos ir lá vendo Lá em cima A parte do Da zona de recriação Que nem precisa Eu vou colocar Só por colocar mesmo Não precisa Ficou marcado aqui 20 por 20 por 3 Ficou marcado Vamos lá Vamos trabalhar Uma cafeteira De cada lado Um DJ boa De cada lado O que mais? Ficou a mão no meio O meio é aqui, né? 2, 4 Não O meio é aqui mesmo 2, 4, 5 2, 4, 5 Não, não tem como Pôr no meio aqui não A sala não tem Não tem o tamanho Pra isso Bebedouro nem precisa Vou colocar bebedouro Eu vou tirar espaço De decoração Eu só tenho 3 de altura Então é bom aproveitar Agora mudou A fórmula da decoração, tá? Agora não adianta Mais o duplicante Ter 2 De decoração Mudou E eu não sei exatamente Como mudou Tá Então eu vou construir Agora Vou fazer assim Porque as esculturas Elas dão mais Mais bônus Do que os quadros E eu vou fazer de metal Aqui Uns blocos Aqui também E em cima Eu põe o quadro Só pra ficar diferente Hum, eu não pesquisei ainda Vou pôr a pesquisa aqui Aqui vai Portas Só pra fechar o bônus Hum, caramba Errado É aí que A caixa de som Pega Fora de onde Ela tá marcada A área Finalizar essa parte aqui Já nem precisaria mais De sala de recriação Mas eu vou colocar Só pra Eu nem uso mais Sala de recriação Caiu em desuso Já pra mim também Tem muita coisa no jogo Que caiu em desuso Deixa eu ver agora Se dá pra Móveis Fliperama Agora deu, né Tem que ser assim Bloco de metal Já construiu tudo lá embaixo Se eles estão aqui É porque já Não, em cima Vou pôr quadra Falei que ia pôr quadra Em cima Deixa eu ver Esperar os patos Vamos descer lá e ver Me dá energia Pra aquilo ali Aquilo aí vai consumir Uma quantidade razoável De energia Ah, já começou a funcionar aqui É aqui Pra puxar Quando tiver acima de 100kg de água No bloco Demorar bastante Pra isso acontecer E aqui Pra Ativar Quando tiver Abaixo De 50kg É mais que suficiente 50kg Vai ter 150kg Vai dar aqui Total Eita Tudo funcionando Só a bomba Faltou a bomba A bomba ainda não conseguiu Puxar o petróleo Também Construiu nada aqui Abriu aqui Já é praticamente O canto do mapa Muito petróleo No jogo Desnecessário Essa quantidade toda De petróleo A bateria Vai Desligar Quando chegar A 50% Ela liga Na verdade Tem que trocar Isso aqui Por uma porta É bom Que o duplicante Vai peidar Aqui dentro E vai Contribuir Com O gás natural Aqui do sistema Tem que quebrar Isso aqui E põe uma porta Claro Com a eletricidade Já que eu posso Vamos E agora Vamos preparar Os trajes Falei que vou Puxar daqui Ações Ponto de checagem Do traje a jato Eu acho Que eu vou Trabalhar Com Acho que 4 Tá ótimo Vou fazer 4 Se precisar Eu faço mais Mas acho que 4 Tá bom Trabalhar Com 4 Então já conseguimos Definir Onde é que É a posição Lá que eles vão Ficar Então Este cano Aqui É o cano Do petróleo Obrigado A escavar Aqui agora Esse cloro Vai lá Para os reservatórios Não tem mais problema Agora pode entrar Qualquer Qualquer Gás Na base Tem que mandar Oxigênio Para lá Também Eu posso Mandar Desse mesmo Sistema Aqui Aqui Tá dando Prioridade Para os trajes Assim Tá bom Será que Já começaram A produção De petróleo Já Já começou Já Agora Tá entrando Petróleo No sistema Temperatura 102 Manda mais um Fato lento Aí Para nós Hoje Não Ficou Bonitinho Vamos lá Roda Roda E alguém Vem operar A máquina Ninguém Vai vir operar Como é que Tá aqui Dentro A pressão Aí Na pressão Aí Oh É Para operar Então meus operadores Prioridade Operar Vai lá André André O Regulus Tá entrando Um pouquinho De gás Natural Só O peidinho Só Operar Ou até Que enfim Estão recolhendo O material Do chão Ele saiu Temos aqui Já 26 quilos E eu acho Que é o suficiente Acho que 25 quilos Tá bom Até aumentou Agora Eu entro Para 27 Tá Agora Eu já posso Fazer os trajes Agora Eu tenho Uma bomba Já dentro Do óleo Do petróleo Tá Para você fazer Os trajes A jato Você precisa De uma bomba Dentro do petróleo Tá Para ele Aparecer A receita Aqui Vamos lá Vamos começar Fazendo 4 Assim que Passar O ciclo 4 Trajes A jato Aqui Eu abri Aqui Para pegar Ferro Tinha Uma reserva De ferro Aqui Eu parei De atualizar O Eita Onde o cara Caiu É Só os Ninja Que isso Não foi Que eu Escavei Não Para O cara São ninja Na arte De cair E aí Agora foi Agora foi E só opera Aqui Quando a bateria Estiver Abaixo De 10% Então Tá Certo Aqui Vai encher Rapidinho Tá Já tem 160kg Isso aqui Cabe 5 toneladas É mais Que o suficiente 5 toneladas Armazenadas De petróleo É mais Que o suficiente Nessa base Minha Aqui É mais Que o suficiente Poucos Duplicantes Tá um pouquinho Longe ainda Do foguete Olha o que Ele conseguiu Fazer Ele foi Além Não bastou Ele Se prender Ele ainda Se prendeu Numa parte Alta Depois que Já estava Lá dentro Tô de bola Petróleo Eu já tenho Tá garantido Eu tenho até Traje Ó Já fez 3 Só falta mais um E aqui Eu vou ter que Pôr uma porta E energia Já ia esquecendo Porta aqui Vou manter Esse Absalito Porque a Condutividade Dele é zero Então vou manter Enquanto eu não posso Fazer O Como é que é o nome? O isolante Enquanto eu não posso Fazer o isolante Eu vou manter O absalito Aqui Essa fileira De absalito Aqui Eu vou manter E energia Claro Só que eu vou Puxar a energia Daqui mesmo Já pode Entregar o traje É como eu falei Não ia ser Auto suficiente Tá Isso aqui É só pra fazer Um reservatório De petróleo Mesmo Só pra ter Um pouquinho De petróleo Separado Eu não quero Fazer essa conversão Aqui Essa conversão Aqui eu perco Muita coisa Eu quero Aquecer direto O petróleo Mas eu preciso De termita Eu quero aquecer O petróleo direto Com o resfriador Aquático E transformar ele Em petróleo De uma vez Sem passar Pela Sem passar Pela refinaria E aí eu perco Muito petróleo Passando Pela refinaria E como eu pretendo Que essa base Aqui vá Muito longe Eu tenho que Economizar recursos Vou abrir aqui Fechar aqui No caso Caramba Eles estão Muito ninja Entrega os trajes Aí meu filho E aqui no final Eu vou fazer Uma saída Só pra garantir Caso acabe O combustível Só pra garantir Que ele consiga voltar E aí eu só vou permitir Só A volta E a porta Aqui Na verdade Eu posso deixar É que se eu deixar Deixar pra voltar Eles vão pegar O traje lá E vão Vão vir pra cá Pra baixo Sem necessidade Mas eu preciso De uma volta Não tem como Se ele ficar preso Lá em cima Pode morrer E não dá nem tempo De ver Deu mal Em Regulas Deu mal Em Regulas Tanto de bicho Fumegante Caramba Antes era tão difícil Fazer um Tem um monte Agora Até ser estranho Ver esse monte De Humegante Aí Eles tão comendo Tudo o dióxido de carbono Que eu mandei pra cá E aí Tá longe O negócio Contruindo Tá Vou fazer o seguinte Eu vou abrir Nessa faixa Aqui Vou abrir Nessa faixa Aqui E vou fazer Uma escada Pra as casas Escarem E eles voltarem Eu vou tirar Essa porta Daqui Pancela Isso aqui E vou construir Uma escada Aqui Caso eles caírem E aqui Tá bom Mas tá quente Aqui né Precisa de planta Do frio Pegou Os vasinhos Novos Será que funciona Isso aqui Será que dá pra plantar Plantar um frio Nisso aqui E o vaso De parede Ah Você tá brincando Que não dá pra girar O vaso Não dá pra girar O vaso Que só dá pra pôr Do lado esquerdo É O que eu falei Tem que esperar Estamos ainda No preview Da atualização Não dá pra Exigir muito não E aí Começou a subir o petróleo Começou a subir o petróleo Deixa eu ativar A velocidade aqui Pegou o jato Deixa eu ver Entrando oxigênio Devagarzinho Mas tá entrando Começar construindo a escada Depois que a escada Estiver pronta Aí a gente começa O processo De limpeza Que eu não vou fazer Durante a gravação Ah não Deu errado aqui Local de construção É só tem que grudar No teto mesmo Agora esse daqui Não poder girar Foi mancado Aqui tá pronto já Aqui tá pronto já Se quiser vir pra cá Já pode vir Estou no horário do descanso Cheguei na hora Não Nenhum A escultura Saiu meio Abstrata É meu amigo Agora mudou Agora é o traço Que vale né Pra fazer escultura Agora é o traço Que vale Até que isso aqui Tá dando de decoração Deve que tá dando Abstrata 60 Tem duas né Tá dando 30 Cada uma então É O negócio tá feio Ok E os quadros Terminei de pesquisar Vamos ver os quadros O que eles vão Agora o quadro Usa caniço Ainda dá espaço Pra colocar Uma escultura Aqui Essa escultura Ficou muito estranha Beleza Vamos começar Aqui o processo Já Isso aqui Eu pretendo levar Nessa reta Aqui Não importa O que tenha na frente Não adianta Eu querer escavar Onde tá preto Levar nessa reta Não importa O que tenha na frente Vamos ver Se quatro trajes Vai dar Agora eu que sim Eu só preciso De cinco toneladas Só Fora a quantidade Que tem no cano Eu só preciso De mais cinco toneladas Aqui Vai ser os mais Que o suficiente Só um Tá dando conta Aqui De girar Pra quem tem Pra quem tem Pra quem tem 10 duplicantes Você deixa um Girando a rodinha É um prejuízo Do caramba Se nem falar Talvez seja melhor Eu passar Essa bomba Aqui de baixo Pra esse sistema Aqui Pronto A gente conecta Esse cabo Facilitar muito Fazer isso Esse fio aqui Ele tá com Que capacidade Energética 2475 Mas mal Chega 1080 1200 Tá tranquilo Começou o processo Já aqui Vai cair de tudo Aqui embaixo Tá Essa é a ideia Vai ser uma zona Isso aqui Porque eu quero Fazer Dois lançamentos De foguete Daqui Quero que os foguetes Saiam daqui Da reta da base Não quero mais Ter que esperar Subir até o espaço E construir lá em cima Não Quero construir Os foguetes Aqui Puxei de petróleo E o oxigênio Tá vindo devagarzinho Mas ele deve Tá derretendo Isso aqui Aí Vai ser rapidinho Vamos fazer ali A parte Do Refeitório Antes que Acabou o episódio Essas linhas Aqui Eu tenho disponível Aqui vários lugares Pra puxar Só que Eu posso ligar Uma cafeteira E um Eu posso ligar Uma cafeteira Uma cafeteira E um E um Fliperama Alguma coisa Não Fliperama DJ Bo E cafeteira É isso Posso ligar Uma cafeteira E um DJ Bo Beleza Embaixo Estou usando Todas as linhas Aqui eu pego Essas duas Posso passar Por essas portas Aqui Até melhor Uma cafeteira E um Fliperama Certo Aqui nem Precisaria mais Estar aqui Isso aqui Aqui Está desligado Faz tempo Não entra Algo Construir Desconstruir E aqui Eu tenho Três linhas Livres Mas eu não Queria ter Precisagem Pelo menos Mais uma Deixa eu ver Essa linha Aqui De mil watts Ela fica Com quatro mil E oitenta e oito Mas mal usa Está usando oito Tem uma lâmpada Ligada nela Atualmente Tá Beleza Vai dar certinho Fazer assim Vou pegar Aqui Mais duas Mais essas duas Linhas Aqui Para fazer Mais um De 2k Cafeteira Ok Cafeteira E arcade E aí Sobra Essas linhas De 1k Então eu posso Ligar Esse aqui Nessa linha De 1k E esse outro Nessa linha Que eu ainda Nem usei Muito bom Com isso Eu tenho Minha sala De recreação Falta água Falta água Né Ih rapaz Ó O cano pegou Isso aqui Não pode acontecer Não É Esse cano Tem que sair Mas nem ferrando Isso aqui Pode acontecer Isso aqui Água Entupida De germe Já seca Aqui Já Uma ponte De líquido Aqui Mas catou Em cima Do cano Certinho Essa água Vem pra cá Aí E eu Todo contente Achando que Já ia Já tava Certinho O cano Lembrei Que é o cano Do banheiro Esse aí Tá bebendo Cafézinho Com água Contaminada Acho que Vai dar ruim Pronto Tá liberado Pro uso Recreativo Tem que ficar De olho Nesses caras Aqui Deixa eu até Cancelar Daqui Pra cima Deixa eles Primeiro Abrir Todo Esse quadradão Aqui embaixo Porque Se eles Caírem Em algum Lugar Aqui Eu evito Que Eles Fiquem Presos Três Aqui Três Aqui Dois Aqui Beleza Vai acumular Uma quantidade Generosa Aqui De dióxido De carbono Poderia Até colocar Uma célula Ali De Demovedor De carbono Aqui Nessa parte Aqui Pra Dar conta Dessa água Quente Que tá Saindo Dessa Inclusive Eu acho Que é Isso Que eu vou Fazer Fazer Dois Reservatórios Aqui Três Logo Vai E Aqui Eu vou Separar Essa água Quente Que sai Dessa Apesar Que eu Não testei Ainda Se Já Estou Podendo Produzir Aço Mais Ou Menos Aqui Assim Um Removedor De carbono Aqui E Assim Caramba Não tem Como Passar Por Aqui Encontrei O Bloco Vou ser Obrigado A Fazer Um Bloco Aqui Vem Pra Cá Eu Posso Puxar A Parte Elétrica Vem Aqui E A Saída Eu Posso Mandar Direto Lá Pro Filtro Muito Bom Pronto E É Isso Aí Foi De Bola Vamos Ver Se Chegou Mais Um Duplicante Aqui No Final Zinho Objetivo Do Episódio Foi Cumprido Roncador Aluno Lento Não Beleza Vou Tentar Depois Usar Esses Itens Novos De Decoração Mas Por Encontro Eles Ainda Estão Meio Bugado Tá Por Encontro Estou Meio Bugado Ainda Vamos Esperar Ficar Tudo Ok Eu Estou Pretendendo Até Fazer Um Vídeo Quando Ficar Tudo Ok Mas Vamos Ver Né Nós Esperado Aí Para Ver Começou a Acumular O Dióxido Carbono Aqui Uma Quantidade Considerável Aqui Já Acumulando Tem Que Fechar Isso Aqui Né Prontinho Estou Muito Boa Nossa Nossa Sistema Compacto Aqui De geração De petróleo Show De bola Eu configurei Isso Aqui Se tiver Acima De 100 Ele liga Beleza A bombinha Que liga E puxa A água, tem um filtro ali, tudo certo E é isso aí Muito bom, a gente se vê no próximo episódio Estamos com os trajes prontos Valeu Eu vou escavar tudo lá, até o espaço Pra gente começar a fazer a parte do foguete E a parte da exploração espacial Mas a exploração espacial vai ser lá pelo meio Pra fazer lá o Observatório e tudo mais Aqui nós vamos mexer só com o foguete Beleza? Valeu e Falou! É isso aí pessoal, se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí